O que é isso? Não vem mais não, né? Dois tá bom, né? Pois tá lindo, né, irmão? Deus ali sabe todas as coisas. Vamos orar. Seu Deus, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus querido, por esta oportunidade que nos desce, que apresentamos, ó Deus, esta criança. Tomem tuas mãos, ó Pai querido, os seus pais, que eles possam, ó Pai querido, ensinar esta criança no caminho que deve andar. Deus, que apresentamos ela em tuas mãos, refreende todo espírito de enfermidade, ó Deus querido, que nenhum mal, nenhum problema vinha sobre esta criança. Deus, abençoa, tome tuas mãos, protege, que o Senhor continue abençoando os seus pais, a sua família. Tome tuas mãos a cada vida que estás presente. Leva-nos em paz. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vencendo.